Yeah! Haha! Boas pessoal! De aqui! Falou fulminas e sejam bem-vindos a um novo vídeo chamado Quiz para inteligentes Ou seja, este jogo foi feito para mim Obrigado! Eu não sei se eu devia voltar a fazer estes quiz Vocês sabem que eles são troll Portanto, vamos lá! Vamos começar sem perder mais tempo! Você está pronto para um grande desafio? Sim! Já começa! Sim! Ok! Neste quiz terá três perguntas, ok? Ok? Isto já começa bem pessoal! Espero que vocês estejam concentrados para me ajudar Como é óbvio! Qual é o lado da hipotenusa? É o B, certo? É aquilo! Eu acho que isto é o certo pessoal! Não! Sou burro e vou estudar... Ok! Melhor lugar... Já estudei agora! Sou professor! Ok! Não, mas... Não você não... Não sei pensar que era professor! Obviamente que eu sabia! Vocês sabem que isto são os catetos e este é a hipotenusa! Muito bem! Vamos continuar Quanto é? 2 mais 2 A resposta é simples demais Se for 4 Cá está 18 mais 2, 20 Yeah! Ok! Guitar Hero Pessoal Por favor não matem Eu nunca cheguei Guitar Hero Vou pedir ajuda ao meu profissão Guitar Hero Ok, vamos procurar aqui Ótimo, Guitar Hero Ótimo, parece que é vermelho, azul Amaré, ok, eu acho que é Este supostamente Muito bem, vamos para a próxima questão Continuar, eu passo sempre por cima Só para ter a certeza que é realmente A coisa certa e que não muda para VOCÊ ERROU, VOCÊ PERDEU Mas é continuar, porque você está com essa cara Como é que ele sabia? Como é que ele sabia que eu estava a chorar? Como é que ele sabia? Vamos continuar pessoal, sem perder mais tempo Qual é a cor que está atrás do texto? Hummm É esta, como é óbvio É como é óbvio Quantas bolinhas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Nunca... O quê? Ok, vou estudar Agora, agora tenho que acertar São 9 TAAA Eu sabia que não... Não eram 9? São 11 Yeah! Ok, acho o botão Nós temos que encontrar o botão Prova-me Qual seria o número desta questão? Ah, ok Isto agora... Hummm... Ponto de interrogação Provavelmente não é, né? Vamos tentar dizer que é oitava... AAAAAA AAAAAAAA E a sétima pessoal Eu fui ver tudo basicamente É a coisa certa Meu nome completo é Richard Yoshinobu Nakamura Richard Yoshinobu Nakamura Richard Yoshinobu Nakamura Este é provavelmente a resposta certa Porque tem nobre no nome Richard Yoshinobu Nakamura Ou Richard Yoshinobu Nakamura Ou Richard Yoshinobu Nakamura É este Como é que é suposto eu saber? Lista de criadores Richard Yoshinobu Nakamura E tem um troll face Pessoal, acho que é esta Era esta mesmo, eu sabia pessoal Estava a ver se vocês sabiam também Seleciono o ABC, eu sabia Isto tem sempre alguma coisa escondida Será que é isto? Seleciono o ABC? Não, mentira, seleciono o K Enganei-vos Quem fala muito bem Eu não faço ideia Porque é o nome da pessoa que inventou o jogo Quem é esse Noia? Rodrigo Noia Paulo Mateus Conhecido como Garrafa Certamente alguém conhece pessoal, eu vou procurar rápido Não, encontrei nada Talvez Noia? Isto era muito simples Mateus, Noia, eu rabo Eu não acredito Eu vou terminar isto por aqui pessoal, digam-me se querem que eu continuo aqui Por favor, digam que não Eu vi aqui no GamesJolt Que é basicamente um site que tem vários jogos Também existe uma segunda parte Portanto, talvez eu volte aqui para fazer mais Eu já estudei, por favor Já sou professor de física Não, você... Ok Mas é Muito obrigado pela vossa comida pessoal Obrigado pelo vosso apoio Tenho aqui um bônus que eu mostro no próximo vídeo Um abraço Já sabiam que eu gostei Que até este é importante Um abraço E até a próxima E até a próxima O que é o que é o que é o que é o que é?